Música Para modernizar o acesso às informações da vida profissional do trabalhador, foi lançada a carteira de trabalho digital. Na avaliação do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a tendência é que em dois anos não exista mais o documento em papel. É importante nós ressaltarmos para o trabalhador brasileiro e dizer para o Brasil que a partir da implementação da Política Nacional de Atendimento, praticamente nós zeramos as filas para atendimento na rede Cine. Agora, com a inovação da utilização desta ferramenta tecnológica, onde o trabalhador poderá utilizar no seu próprio celular a sua carteira de trabalho eletrônica, o trabalhador terá a opção de ter mais um instrumento para ele ter acesso a todo o seu histórico de trabalho e os seus contratos de trabalho. A tendência é de que em dois anos a carteira de papel não seja mais utilizada pelo trabalhador e o trabalhador somente utiliza essa carteira digital.